O tema predominante deste capítulo é o desejo da noiva por afeto. Como você pode perceber na leitura, há claras confissões de amor, carinho e devoção. Essa demonstração clara de amor e afeição é importante para neutralizar todos os medos e inseguranças que possam surgir na mente da mulher ou do homem. Notamos claramente que o noivo faz questão de enaltecer a noiva, usando recursos de metáforas da época para dizer, você é muito bonita, você é a mais bonita. Por sua vez, a esposa declara que seu marido é tão especial para ela como flores colhidas no campo. Amigos, há um claro ensinamento neste capítulo 1. Os cônjuges precisam demonstrar carinho mutuamente. Por isso, esposo, nunca perca a oportunidade de dizer palavras carinhosas à sua esposa. Esposa, dizer palavras de afeto é uma ótima maneira de solidificar o relacionamento. Se no casamento há demonstração de afeto, certamente o relacionamento se fortalecerá cada vez mais. Que Deus abençoe você neste dia. Um grande abraço.